Essa oferta é pra você hoje, ó, não perca tempo. Onix, o mais queridinho do Brasil, Onix Hatch, com entrada a partir de R$ 19,990. Ou você escolhe também pagar a sua parcela a partir de junho. Agna, eu quero algo diferenciado, parcelas de R$ 790 do Onix Plus. Estamos aqui com um leque de opções. Você vai escolher o estilo, o gosto que você mais deseja. Onix, lembrando, o mais vendido do Brasil, economia, estabilidade e segurança, é aqui. Lembrando bem, entrada a partir de R$ 19,990. Ou parcelas reduzidas, ou você escolhe a primeira parcela em junho. Olha isso aí, facilidade aqui. Não perca tempo, venha já buscar o seu. Pegamos o seu usado como parte de pagamento. Excelente avaliação, traga o seu usado, a sua moto. Temos também, lembrando, o consórcio nacional Chevrolet. Semanalmente você concorre a R$ 25 mil. Olha isso, além da oportunidade de ter um carro zero ou semi novo, que aqui você escolhe, você tem esse leque de opções. Venha aqui também conosco fazer um test drive. Excelente. Venha conhecer o carro que mais você gosta, o estilo que mais adequa, a tua necessidade e a tua vontade. Venha realizar seus sonhos, BR-364-2290. Telefone 3536-8797. Vem pra cá, tô lhe aguardando.